Esse mês eu vou ter que comprar um carro novo E eu não tenho dinheiro Por isso Eu vou ter que vender essa barrinha de ouro aqui, ó Olha só Minha única barrinha de ouro Olha que bonitinha Essa barrinha aqui eu comprei, acho que uns dois anos atrás E foi 253 mil 30 gramas de 24 quilates Dava até pra fazer um pingente Por isso que eu tô voltando a trabalhar Ai, que tristeza Vamos lá vender esse ouro Olha a tamanho desse Gentleman Of course Beast of a man Beast of a man Daaaamn Hold the camera So they can see the difference Oh, height wise? So that'll be Oh, damn Nah, that's the angle that I'm holding this camera You are short You are short You are short as There you go For camp Yeah Where's my goal, woman? Here Oh, sh** That's what I'm talking about Where's my money? Oh, here comes the money Woohoo! I'm rich I'm rich I'm rich, man Um, dois, três Quatro, cinco, e meio Hell yeah The deal is done The deal is done Bang, bang Alright Give me my goal Give me my money It was very good to do business with you Tá aí mostrando o processo de comprar o carro Então quem tiver com as notificações ativadas vai estar acompanhando No vídeo anterior vocês viram que eu tava procurando emprego no Sukiá Fui lá fazer a entrevista e não deu certo, gente Dois dias depois eles me ligaram pra dizer que não fui aceita Eu perguntei motivo, não me falaram, não sei o porquê Mas eu consegui um trabalho num Yakiniku Eu já fui meu primeiro dia trabalhando no Yakiniku E hoje já é o meu segundo dia No primeiro dia eu ganhei R$7.500 Mas foi pra vez, hein Olha só, gente, esse é o lugar que eu vou trabalhar hoje Esse aqui é o restaurante que eu tô trabalhando Os clientes vão chegar daqui a pouco Legal, né? Legal, né?